Olá, bom dia, primeiro ano. Hoje, quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, nós iremos estudar a matéria de geografia. Hoje, nós iremos falar sobre o tempo. O tempo, ele pode ficar ensolarado, nublado ou chuvoso. No tempo ensolarado, o sol aparece bem forte e o céu fica todo azulzinho. É um tempo muito gostoso. O tempo também pode ficar nublado. O tempo nublado, o sol já aparece bem fraquinho, de vez em quando. Ele se esconde atrás das nuvens e o céu fica meio cinza. Não fica azulzinho como no tempo ensolarado. O tempo também pode ficar chuvoso. No tempo chuvoso, o céu fica bem escuro e a chuva cai do céu. É um tempo mais fresquinho. Então, vamos falar novamente como o tempo pode ficar. Ensolarado, onde o sol aparece mais forte, o céu fica bem azul. Nublado, onde o sol aparece bem fraquinho de vez em quando. E o chuvoso, quando a chuva cai. Nós agora iremos pegar o nosso caderno de aula para nós podermos fazer umas atividades. Peguem o caderno de aula, lápis e borracha. Façam o caderno de aula, lápis e borracha. Embaixo do número 1, vocês vão copiar. 1, ensolarado. 2, nublado. 3, chuvoso. Ao lado dessas palavras, vocês vão copiar os três parênteses e vão copiar o tempo. Nublado, chuvoso e ensolarado. O sol, bem escondidinho atrás das nuvens. A nuvem com a chuva caindo. E o sol. Depois que copiar os parênteses mais os desenhos, nós vamos fazer a relação, vamos relacionar. Número 1, ensolarado. Qual dos três aqui é o ensolarado? Onde está o sol? Então, vamos botar o número 1. Número 2, nublado. Qual dos três está nublado? Esse aqui, onde o sol está aparecendo bem fraquinho, atrás das nuvens. Então, é o número 2. E o número 3, chuvoso. Qual dos três é o tempo chuvoso? Esse aqui, onde a chuva está caindo da nuvem. Então, número 3. Agora, embaixo dessa atividade, vocês vão copiar o número 2. Desenhe como o tempo está hoje. Então, aqui embaixo, vocês vão desenhar como o tempo está hoje. Então, você vai lá da janela, olha como o tempo está. Se tiver aquele sol brilhante, o céu bem azulzinho, é porque está o tempo ensolarado. Vocês vão desenhar aqui, o tempo ensolarado. Se tiver um sol bem fraquinho, escondido atrás das nuvens, vocês vão copiar o nublado. Agora, se tiver caindo a chuvinha, vão desenhar o tempo chuvoso. Tá bom? E depois que vocês desenharem, vocês vão pintar para ficar bem bonito. Então, a gente vai ficar por aqui. Nossa aula de hoje termina aqui. E um forte abraço e um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.